Sempre lidando com o flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Joga na conta, todo meu cash Casa pra mama, o resto a gente investe Esse ano eu fico rico, olha a quintaça eu não vi Mas hoje é dia de show, mando umas beats pro meu camarim Sempre lidando com o flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Nunca precise pisar em ninguém pra me sentir melhor Nessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre independente de eu ser de menor Fazendo o certo ou fazendo o errado, eles vão falar mal Não me ajudou e quer vindo ao palpite Só quer resultado, mas sem trabalho sei que não existe Não fez o começo, nem a metade, mas já tá pensando no fim De fim que fazer o que eu nunca fiz Pra viver o que eu nunca vivi Sempre lidando com o flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama, ouro no pote Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama, ouro no pote